Agora, o que tu tinha comentado ali da galera cuidar, lesão, enfim, esse tipo de coisa, o que eu vejo aqui, o uso do fisioterapeuta, esse é um profissional que é assim, todo mundo tem o seu fisioterapeuta, igual o cara tem o treinador dele, o cara tem o físico. O fisioterapeuta aqui, ele tem um papel bem mais protagonista na preparação de qualquer atleta, seja ele nadador, corredor, ciclista, triatleta, enfim, todo mundo tem um massagista, fisioterapeuta, enfim, um osteópata, a galera toda usa bastante esse tipo de recurso, até porque ele não é muito limitado. Tem muito profissional dessa área. É acessível o preço? É acessível, exatamente. Inclusive as terapias alternativas, como o uso de ventosa, ou até a própria cultura, que já é um ramo da medicina que tu entende um pouco mais, porque tem teu pai que trabalha com isso, né? Sim, sim. Isso tem bastante também o uso desse tipo de tratamentos alternativos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto